Vamos falar agora da situação de Floriano, uma grande cidade, estávamos falando dela agora há pouco, vai receber a visita de um ministro de Estado e Floriano vive uma situação onde, enquanto em outras cidades do Estado a taxa de transmissibilidade recua, em Floriano está aumentando. Traz aqui os dados, esses números foram apurados pelo cidadeverde.com, em cima de informações repassadas pelo Instituto Amostragem, que faz um trabalho específico nesse sentido, junto à Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, e mostra que, nas medições verificadas do dia 29 de junho para o dia 17 de julho, olha o que aconteceu com os municípios aqui, Polo, os municípios que encabeçam as regiões de saúde, são sete aqui no Estado do Piauí. Lá na região de Parnaíba, Parnaíba, a taxa saiu de transmissão de 0,95 para 0,40, Floriano saiu de 0,78 para 1,16, Piripiri de 2,18 para 0,50, Campo Maior de 1,60 para 0,71. Vamos aqui aos demais municípios, Picos caiu de 0,89 para 0,43, corrente de 1,20 para 0,58 e Urussuí de 0,70 para 0,63. Urussuí foi a menor redução, menor recuo, mas Floriano chama atenção porque foi a única cidade, a única região em que a taxa de transmissão aumentou. E vale lembrar, é impossível dissociar que Floriano foi uma das cidades que largou na frente na retomada das atividades econômicas. Vamos então falar por videoconferência com o secretário de saúde do município de Floriano, James Rodrigues. A gente deseja um bom dia para o senhor, agradece pela gentileza de receber aí o notícia da manhã e saber a que o município de Floriano, a região, atribuem esse crescimento, esse andamento de Floriano numa rota contrária ao que vem se verificando nas demais regiões aqui no estado. Bom dia, secretário. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui mais uma vez participando do importante espaço de debate. Floriano avança no sentido de aumentar o índice de transmissibilidade, mas é importante destacar também a forma desse avanço. Então, nós acompanhamos de perto o quadro epidemiológico de Floriano, mas se nós observarmos as estatísticas anteriores, nós veremos que as outras regiões de saúde tiveram um pico quase que numa ascendência em linha reta e Floriano, esse pico de transmissibilidade, ele segue numa crescente. Então, o fato de Floriano caminhar para esse aumento na transmissibilidade também aponta um dado importante que é a possibilidade de Floriano estar chegando ao pico da doença. Já visto que Floriano, mesmo sendo a quinta maior cidade do estado do Piauí, com mais de 60 mil habitantes, e receber todos os dias uma grande quantidade de pessoas que vêm a Floriano, nós ocupávamos aí a 22ª posição em número de casos. Então, Floriano vinha contendo esse número de casos confirmados para o novo coronavírus. Nós aumentamos a testagem em Floriano e isso também trouxe esse aumento na transmissibilidade. É uma transmissibilidade que preocupa o aumento, porque não é só em Floriano, em todo o território entre rios, Piauí e Itaueira, do qual Floriano faz parte juntamente com 32 municípios, e aumentando o número de casos positivos, aumenta também os percentuais de casos graves que necessitam de atenção, sobretudo hospitalar, e isso nos traz uma preocupação, porque o Hospital Regional Tiberino, que é aqui de Floriano, além de atender todos esses municípios do território de Floriano, também atende pacientes vindos de Uruçuí, vindos de Bom Jesus, vindos de São João do Piauí, São Raimlonato, Corrente. Então, isso realmente preocupa e aí a gente atribui esse aumento ao pico natural da doença também, que Floriano não tinha atingido isso, e não atribuímos, porque nós, e as atividades que nós temos vistos, nos últimos finais de semana, a Vigilância Sanitária realizou, por exemplo, 80 ocorrências no último final de semana, e temos aqui também a situação de Barão de Grajaú, onde a cidade vizinha, com protocolo, onde houve a liberação de muitas atividades, inclusive bares e restaurantes, prainha, então nós começamos a colher os frutos, os resultados, justamente dessa desobediência às normas sanitárias ocorrida aí nos últimos 20 dias em Floriano e aqui na região. Tá certo, nós queremos agradecer então ao secretário municipal de saúde lá de Floriano, James Rodrigues, pelas informações que trouxe, situação complexa de Floriano, porque além de atingir um pico nesse momento, tem todas essas outras variáveis, como, por exemplo, o desrespeito às medidas de isolamento que foram implantadas, verificando 80 autuações a Vigilância Sanitária fez por pessoas que não estão cumprindo o que é determinado em termos de afastamento. E aí o resultado, infelizmente, é esse, aumenta a taxa de ocupação de leitos e, certamente, casos graves também da doença que podem evoluir pra morte.